Música 312 312 criação Vai liberando, vai liberando 312 Criação vai 312 Deixa o boy sair, deixa o boy sair Deixa o boy sair Deixa o boy sair 379 160 criação Alô pessoal, vou com a organização Trazer aqui uma água, água Água para a comissão Água para o curral Alô, 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 Liliane O bicho está pegando Alô, simbora O bicho está vai lá O vaqueiro, o vaqueiro Arrubou Agora vai embora Agora vai embora Agora vai embora É o meu palo aqui Deixa eu não botar o palo Vem cá aí Vem cá aí oi lá oi 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 Música 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 Mais um prêmio garantido com sucesso Aí viu Pegar a raca de ponta Lá vai a vaca redonda Vaca e Gerlan Pra Catinga agora trabalhar Nossa filha Maria Música 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 Festa boa demais viu Pela primeira vez em Rota do Vaqueiro Aqui no Parque Santa Fé Poço Redondo do Sergipe E a gente está quase finalizando Nosso trabalho por aqui Mas ainda tem muito boi e muito cavaleiro para correr Então a gente vai Esperar finalizar aqui E estamos já terminando Fazer essa cobertura top E mais essa pega do boi no mato Tchau 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 Aí rapaziada Estou aqui com meu parceiro Eduardo Aqui de Poço Redondo Encontrei ele aqui Pegou o canal Rota do Vaqueiro E aí conta aí Como foi seu dia hoje O que você achou dessa festa top Muito bom Já corre meu boi Já peguei graças a Deus Agora eu curtei a festa Com o bacana aí Que tem aqui Graças a Deus aqui Quer dizer que tu correu Pegou o boi Já tomou banho Botou o pé Fulho e está aqui Só para dançar a fuga Só para dançar mais a fuga Agora É aí sim Muito bom Valeu Eduardo Obrigado Viu Agora vai acabar com a borboleta Agora vai acabar com a borboleta Olha o raposão Olha o raposão Olha o raposão